Certo dia o Galdeixo foi convidado para uma partida de futebol em Vale do Sol E no lado do campo tinha um milharal, aqueles campos de futebol bagualesco De uns 15 hectares, mais ou menos Certa hora do jogo ocorreu um escanteio e o Galdeixo disse Deixa que eu bato Ajeitou a bola e olhou para o goleiro E foi andando de costas para tomar espaço para poder bater E foi andando para tomar impulsos e foi andando de costas Foi entrando para dentro do milharal Uns 500 metros do milharal E foi entrando E foi lá e olhando para o goleiro E olhou o pessoal esperando Até que ele bate na parede que tinha uma imprensa do lado Aí ele embala Embala e vai correndo e o milharal batendo nos olhos Ele não estava nem enxergando Mas foi indo e correndo e correndo e correndo E quando ele foi bater a bola, atravessa um porco na frente E ele bate no porco de pé direito Porco de 300 quilos E apaga na hora Acorda no hospital Acorda no hospital Apavorado Aí tudo cheio de equipamento O médico olhando para ele Ele olhando para o médico O que que houve? Daí o médico falou O senhor quebrou sua perda em 22 lugares diferentes A sua situação Olha, está bem ruim Daí o Galdeixo fala Não, ruim está em quem cabeceou o porco Não, ruim está em quem cabeceou o porco de pé